Olá investidor, o meu nome é Wagner Caetano, agora são 11 horas e 7 minutos, dia 23 de janeiro de 2020, uma manhã nublada com garoa aqui em São Paulo, eu tenho o prazer de iniciar o cenário em vídeo, espero o conteúdo seja útil para a sua evolução, o nosso aprendizado, uma vez que nós somos uma família, uma comunidade. Pessoal, conforme prometido em alguns vídeos, está aqui a minha rentabilidade de 2019, isso envolve a minha carteira de ações, as minhas operações com mini-contratos de índice dólar, foi 251,68, 4.223% acima do CDI. A gente poderia colocar um valor bem maior aqui, porque a magnesita, eu tive que receber as ações quando fechou capital em Londres, então, entre aspas, elas sumiram da minha carteira e impactaram negativamente a rentabilidade, eu acho que daria uns 265% contando com magnesita, depois eu mostro o que eu fiz com essas ações lá fora, uma vez que uma parte foi recebida em dinheiro e uma outra em ações da RHI, na Crest, em Londres. Isso me levou a reabrir a minha conta lá fora e aí eu fiz operações excelentes, que eu vou mostrar para vocês nos próximos dias. Então, rentabilidade de 2019, 251,68%. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem também é em relação a via varejo, se eu mantenho a posição e tal. Está aqui, pessoal, 150 mil ações, VVAR3. O preço médio ele dá pelo fechamento de ontem, que é R$15,00, mas o preço médio não é esse, a operação foi divulgada quando estava R$3,80, agora está R$15,00, aí está dando um ganho de hoje, R$1.500,00, mas na verdade o meu preço médio não é R$3,80, eu fui comprando ao longo do caminho. O meu preço médio está em torno de R$4,99,00, mas ela foi divulgada publicamente quando estava R$3,80, então se a gente dividir R$15,00 por R$3,80, é até difícil fazer a conta. A gente está falando de uma rentabilidade de quase 300%, quase 300%, 294,73%. Então é isso, está aqui a minha posição na via varejo e a minha rentabilidade de 2019. E quanto via varejo impactou nessa rentabilidade? Em torno de 1 quarto, 25%. Os outros 75% foram inúmeras ações que a gente fez, a gente fez umas 40 operações, só teve um loss, que foi em Camil, que deu 3% de perda, mas no dia seguinte ela disparou, e eu não tenho vergonha de falar isso, teve aluno que não viu o comando e acabou ganhando uma bolada, e lucro de mini índice e mini dólar, ok? Então vamos aos estudos aqui, falando dos futuros americanos inicialmente, a bolsa americana ela inicia os negócios às 11h10, nós temos um mundo vermelho lá fora, EWZ caindo 0,43% no pré-mercado, ontem subiu 1,84%, para quem não sabe, ETF brasileira negociada em Nova York, nós temos S&P caindo 0,17%, Dow Jones caindo 0,27%, e nós temos Nasdaq caindo 0,06%, e tal. Professor, por que existe esse cenário negativo, na sua opinião, nesse início de pregão, agora na quinta-feira? Pessoal, eu particularmente acho que é o impacto do coronavírus, a gente vê que hoje os conflitos no Irã, em Hong Kong, o impeachment do Trump, o acordo fase 2 entre os Estados Unidos, eles estão em caráter secundário ou terciário, a depender do dia, e é feriado lunar na China, então tem duas questões aqui, primeiro, a bolsa da China caiu 2,75%, e na Europa, queda generalizada apesar de leve, aqui no Brasil uma queda mais exagerada, para variar, então, qual que é a questão? Lá na China, a bolsa vai ficar fechada um mês, um mês, uma semana, uma semana, em razão do ano novo chinês. Então, pô, você está posicionado, você tem o coronavírus, cada dia tem o maior número de mortos, o maior número de infectados, você não vai querer ficar posicionado. Além disso, os chineses viajam nessa época que pode disseminar doença, enfim, são teorias. Fato é, o ombro, o ombro, o ombro foi acionado, né, veio na base. É uma região propícia a uma inflexão? Talvez, mas é até ingênuo falar sobre isso, porque, ah, vai ficar uma semana fechada, então, enfim. E o que a gente poderia fazer? Está vendo esse gap aqui? Tem um parecido aqui em cima, ó, correto? É, aqui o... Eu não consegui me movimentar da forma que eu queria aqui o gap, mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Eu vou apagar e eu vou circular para vocês verem. Então, eu acho que o mercado, ele vai trabalhar entre dois gaps. Entre esse gap, correto? E entre esse do gap. E a bolsa da China, a gente sabe que é de suma importância para os negócios aqui no Brasil. Ok? Então, tem dois gaps, tal, bolsas na Europa. Eu tenho aqui o índice DAX em queda, porém, repousando sobre a média móvel de 21. E eu tenho o índice FTSE, um outro driver no exterior que é importante, é o Brexit. Eu mandei informações relevantes sobre isso no Informe Cenário. É uma região delicada, porque a perda de 7,520 poderia detonar um topo duplo. Então, é uma região nevrálgica aqui. Perfeito? Legal. O que a gente acha aqui sobre o fluxo? Bem, no mercado futuro, de índice, os estrangeiros estão vendendo a rodo. Ontem saíram de 248,305, saldo negativo para 250,419. Mas institucionais dançaram a valsa aqui, subiram de 239,195 para 243,754. No mercado à vista, eles estão em torno de 7 bi de vendas, mudou muito pouco. E no caso do dólar, estrangeiros e institucionais dançando valsa, um vai para um lado, o outro acompanha. 1,57520 para 1,69128. Institucionais, menos 1,92479, menos 1,95422 e tal. O IPCA, que saiu hoje, é curioso, você vê como são os investidores, né, pessoal? O IPCA, divulgado pela IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, registrou alto a 0,71 em janeiro. Ok. Após ter avançado 1,5 em dezembro, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o resultado ficou praticamente em linha com a mediada dos estimativos dos analistas, do mercado financeiro, tal, tal, tal. Ok. Então, teoricamente, isso impactaria em corte de juros. E, teoricamente, o dólar não subiria, porque sairia capital da renda fixa, mas está caindo. Então, é mercado. É mercado, é mercado. Então, assim, o dólar, ele tem uma pressão compradora forte por parte dos estrangeiros e de venda por parte dos institucionais. Então, o que que eu, particularmente, vejo no dólar, no WDOG20? Um possível rompimento falso do 4,219,500, porque nesse dia aqui foi acima, dia 21, e do 4,204,500, porque foi acima, né, por dois pregões, ontem anteontem. Professor, você acha que a gente pode imaginar uma simetria em V? É possível. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. É possível. Mas ainda seria um pouco ingênuo, um pouco prematuro, afirmar alguma coisa nesse sentido. Mas é uma hipótese. Essa hipótese seria reforçada se essa região aqui for perdida, ó. 4,164, 4,163. Foi abaixo e não permaneceu. Foi a 4,159. E aí, o que eu vejo aqui é somente a média de 21 como suporte, e depois alguma coisa aqui embaixo, ó, no 4,045,500. Então, é uma hipótese. É uma possibilidade, sim. Então, essa região é decisiva. E o que que nós temos no intraday aqui? Uma cunha, né, uma reta, as duas retas apontando na mesma direção, se encontrariam em algum lugar no infinito, porque na verdade o infinito não tem nada, é logo aqui na frente. Um gap, talvez, de fuga. E a gente percebe a importância dessa região, ó. Máxima do dia 14, mínima do dia 16, mínima do dia 17 e mínima de hoje. Ok? Então, esse é o estudo do dólar. Ontem, eu não falei de Petro e Vale. Então, eu vou falar hoje. Então, nós temos aqui a Petro 4, né, trabalhando a 28,96. Vamos dar uma olhada no petróleo. Então, temos aqui o Crude Oil, o petróleo tem a força vendedora imperando, né? Houve aqui um mastro bandeira de baixa. Poxa, professor, mas tem mastro bandeira de queda? Tem. O petróleo vem numa região de alvo, que pra nós já era alvo desde aqui de cima, na região de 55 dólares. Eu, se estivesse vendido, liquidaria uns 60% a 70% da posição. E nós temos o Branch, Crude Oil, mastro bandeira. No caso do Branch, o alvo ficaria por volta de 60 dólares. Tem a relação euro-dólar, mas assim, ambos tem domínio vendedor nesse momento. Daí, quando eu olho o Petro, a saída da Petrobras pela nossa metodologia ocorreu nesse dia, por quê? Rompimento falso de 39,2. Ou, pra quem é mais marrudo na perda da LTA. O que que Petrobras faz agora? Ela aciona um pivô. Na perda de 29,33. É um pivô de baixa. E é o ponto que divide o território comprador e vendedor. Ou o joio do trigo, por quê? Porque nós temos um suporte importante por aqui. A 29,01. Então, estando você comprado, vendido, ou querendo fazer uma coisa ou outra, tem que ficar muito esperto no dia de hoje. Aí, quando a gente olha aqui o minério, o minério de ferro fechou em baixa forte na China. Isso impacta a Vale. Então, ó. Minério de ferro negociado por de Kindal na China, fechou embaixo 3,35, tal, 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 93,44 dólares a tonelada. Isso impacta na Vale. Então, temos aqui Vale 3. Então, a Vale está caindo forte. Então, por que que... Quais são os principais vilões dessa queda hoje da bolsa? São as Blue Chips. Você pega a Petro caindo o Vale também, porque os bancos estão subindo. Então, são as Blue Chips ligadas ao exterior. Você vê que inverte o driver de um dia para o outro. É um mini pivô de queda, porque eu tenho topo, fundo, topo. Então, qual que é o ponto-chave? 54,74. Lembra que eu falei? Quem está entrando em Vale agora tem que ter estômago para ver ela tocar a linha de tendência de alta em azul ou a média móvel de 21. Isso aqui era um movimento manjado, pessoal. Ok? Quem trabalha de forma mais célebre e curta poderia ter até vendido aqui. Por quê? Porque claramente tinha ocorrido um movimento típico que a gente estuda, que é o rompimento falso. Eu tive aqui os 47,25. Ela foi levemente acima, as 47,36 e não sustentou. Então, qual que é o alvo? Justamente a região que está. Então, quem vendeu aqui para a guerrilha coloca o lucro no bolso na minha visão. Perfeito? Legal, legal, legal. Aí, falando sobre os bancos, vou falar de DI primeiro. DI1F25. DI1F25. Trabalha dentro de um canal de baixa. Hoje está subindo. 6,360. Um canal bem chato, inclusive. Aí temos IFNC, que é do setor financeiro. A bolsa só não está desabando hoje porque os bancos estão segurando a onda de algum modo. Estão trabalhando na parte alta do sinal de ontem, que foi uma espécie de pinça de fundo com rompimento falso de 12,775 e tal. Dá uma ideia aqui de fundo duplo. E aí temos BBS3. Nós havíamos comentado que o sinal de ontem era forte. Esse sinal, ele é denominado ave migratória ou, forçando um pouquinho a barra, um arame cross, porque tem praticamente um 2G ali. Acredito que seja possível traçar, inclusive, uma LTA aqui no Banco do Brasil. e olha que maravilha de estudo. Percebe? Aí nós temos YouTube 4. Tentando consolidar a região como fundo. Está ali no 33,89. Acima de 33,95 mostra a força, 34 reais. E nós temos Bradesco. BBDC 4. Tentando... Houve uma ave migratória, mas o ponto realmente são 34 reais. Teria que trabalhar, fechar acima para mostrar alguma confiança. E aí tem a própria via varejo, que eu mostrei minha posição de 150 mil ações. Está subindo. Subindo de leve, mas está subindo devagar e sempre. Não tem nenhum sinal de topo. E como destaques do dia, eu falaria de dois papéis. A CB, que é a Aurora Cannabis, que é uma aposta minha para esse ano. Aí eu vou explicar, pessoal, por que é uma aposta minha. A Aurora Cannabis é uma ação que visa a Cannabis para fins medicinais. Qual que é a impressão que o gráfico diário nos passa? Ela está lutando sobre uma LTB que tem guiado os topos desde setembro. Curiosamente, desde o dia 11 de setembro de 2019. Parece uma formação aqui de Mastro Bandeira. e a Cannabis para fins medicinais e tal, ela é aprovada em alguns estados americanos, mas pode ter uma aprovação em outros ou até a nível federal. E parece um Mastro Bandeira, mas não é uma aposta para amanhã. Sei lá, eu penso em vender a 4, 5 reais no fim do ano. De repente, a ação dobra. A gente falou dela a 2,20 e tal, então é uma ideia. E o outro ativo que não tem como não falar é o Ziminas, como destaque. Ontem, ela foi recomendada. É uma história do aumento do aço também. E ela fez uma barra elefante e está fazendo outra agora. Pô, é momento de entrar? Pô, o momento de entrar era aqui embaixo, aqui na média. Agora é momento de administrar, simples assim. Ok? E aí eu vou homenagear um aluno aqui que está com a gente há algum tempo. Eu vou fazer um... Eu brinquei com ele ontem e eu vou fazer mesmo. Ok? E eu vou... É o Hug, que está sempre comigo. É o Hug Batiste. Eu vou fazer três pedidos de YouTube em homenagem a ele. Eu prometi que é... Inclusive, elas estão perto aqui de chegar o dia de fazer, que é Rlog3, que é a COSAN logística, né? O setor em si, ele está em tendência primária, secundária e terciária de alta. Só que no semanal houve um Doji. A mínima 22 e 23 foi acionada. A ideia é que existe uma correção até a média. É isso que os gráficos nos sugerem. Ok? Então, assim, a saída, saída, saída ocorreu aqui na perda do 23 e 27. Agora, para quem não saiu, eu trabalharia com base na mínima do dia anterior. No caso, o 21,77, que é a mínima de ontem. Tem uma cara aqui... É estranho, né? Num bull market você falar em figuras de queda que poderiam levar a uma queda maior. Mas, assim, fato é, tem pelo menos um esboço de ombro, cabeça a ombro. Tem ou não tem? Justamente, acho que por aqui está a neckline. Uma outra ação é o Rail 3. que a gente já tinha apontado esse estudo. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu só ver. Quando muda o gráfico ali, quando muda o valor ali, o cartezinha me assusta. Deixa eu ver o valor aqui. É 24,09. Deixa eu ver como é que está aqui. 24,09. Está correto. Perdeu o topo anterior. Teve um gap aqui com volume, talvez, de fuga. Quer dizer, essas ações, eu acho que elas não estão interessantes. No momento, eu trabalharia com stop nesse caso, abaixo do dia anterior. 23,93, mas em fechamento. E ele tinha pedido também a Netflix. Que o meu filho de 20 anos adora, inclusive. adora. E ele vê inúmeros documentários. Ele realmente é um fã. Bom, Netflix. Eu acho que dá para traçar uma linha de tendência aqui no semanal. Alguma coisa mais ou menos assim. Uma LTB. No curto prazo tem subido. Esse Marubuzu aqui do movimentado em dezembro, ele tem a sua integridade preservada. correto. Existiu uma região de resistência muito forte a 336,40. E hoje, esse ativo perde a sua média de 21. Eu trabalharia com stop abaixo de 320 dólares. Porque ela poderia configurar aqui uma distribuição de preços. É isso que eu faria. acima disso, eu manteria a posição. Perfeito? E aí, para a gente completar como é praxe, eu vou fazer mais dois pedidos do YouTube. Uma delas é BKBR3. Burger King. Nós falamos desse ativo. Esse ativo deu uma compra bastante clara, porque havia um fundo aqui a 15,79. Ela bateu, 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 consolidou o rompimento falso do fundo. Deu compra nesse martelo de 11 de dezembro. subiu, corrigiu, que é normal, estourou a cabeça de um pivô a 18,21 e está corrigindo aqui, eu acho que dando oportunidade para quem ficou de fora. Simples assim. E nós temos TOTS, que é um ativo que a gente não estuda já faz algum tempo. Tendência primária, secundária, terciária de alta. Eu não acho que seja um ativo para entrar nem para quem quer bater renda fixa, está muito esticado. Só se tiver uma correção de 4, 5, 6%, até a média ou até o topo anterior. Eu acho que é mais para administrar por mínimas, por algum sinal intraday para quem já está no barco. Ok, então eu falei do dólar, faltou falar então do BOVA11. BOVA11 está corrigindo. Efeito China está sobre uma linha de tendência de alta que eu tracei. Nem chegou a colocar em xeque a mínima do dia 21 a 112, 65. Então acho que está ok respeitando aqui essa linha de tendência. A gente vai ver algo parecido no IBOV. Dá uma impressão aqui, fundo, fundo, fundo de um triângulo ascendente porque os topos estão aproximadamente retilíneos aqui. Dá uma ideia de contração para romper isso aqui. Lembrando que movimento 1, movimento 1. Movimento 2, movimento 2. Movimento 3, movimento 3. Será que vai ter um movimento 4? Se romper as máximas aqui, talvez. E aí pessoal, só algo que eu esqueci. antes de falar do mini índice, seguinte, imersão técnica top traders. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu só responder um negócio para a minha equipe aqui. Só uma... só responder o negócio aqui. Ok. Então, falando na imersão técnica top traders. Eu vou deixar o link para quem está na base e vai por e-mail na descrição do vídeo. O link tem tudo isso aqui. em que que consiste o treinamento, aulas ao vivo dia 24 e 25, os bônus, quando que ocorre, os intervalos, horário de almoço, tem um mini currículo meu, o que você vai aprender, a gente vai montar nova carteira, tem tudo aqui. Qual que é a vantagem de você entrar na pré-lista? Garantia de matrícula e o mega desconto que vai ter no dia do lançamento, que vai ser dia 9 de março. Então, quando eu falo em descrição do vídeo, primeiro, o que que eu fiz ontem para facilitar a galera entrar na pré-lista aqui? Eu vou explicar aqui para vocês, depois a gente faz um mini índice. Então, para facilitar para a galera, assim, eu particularmente deixo sempre na descrição do vídeo. Então, o que que é descrição do vídeo? Você clica aqui para assistir. O que que você vai ter acesso aqui? tudo aquilo que eu gravei, tal, os estudos, como é que você entra no Telegram, gratuito, e você clicando aqui abre o link da pré-lista. Correto? Aí você tem acesso a todas essas informações que eu comentei, está abrindo aqui, e você tem acesso ao que foi gravado. Só que ontem, o que que eu fiz? Eu coloquei, eu fixei aqui em cima, eu vou fazer de novo, já para facilitar para a galera. Então, você vai clicar, vai abrir esse link aqui. Ok? E falando do mini índice, vamos lá, para a gente terminar. Nós temos o mini índice testando a mínima do dia 21, na região de 117, 100, pouco acima da média de 21. Existe uma ideia aqui de alguma coisa entre um triângulo simétrico, que tem as duas linhas quase simétricas, mas também um triângulo ascendente, que os topos são mais ou menos no mesmo nível, está em uma região nevrálgica, tem a média um pouco abaixo. Então, uma região realmente decisiva. E nós temos aqui no intraday, fundo, 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 essa linha traçada no intraday, um festival de gaps, tem dois abaixo dos preços e dois acima. O de ontem foi fechado, eu coloquei em azul. Então, uma região que pode, um gap fechado, uma linha de tendência, quem sabe formar um fundo. Aí nós podemos trazer aqui para um tempo gráfico menor, que é o 15 minutos. Qual que havia sido a mínima do dia dessa barra elefante? 117,285. Então, o investidor vai lá, ele marca esse ponto. e acima desse ponto, acho que pode ter uma boa reação. Agora, olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5 candles, olha as máximas. 117,575, o outro, 117,560, o outro, 117,535, o outro, 117,575, e esse candle, 117,590. Ou seja, se romper 117,600, eu acho que tende a decolar e estopar a galera que vendeu por aqui. Ok? Então, essa é a minha contribuição, espero ter ajudado. nos vemos mais tarde no radar, pessoal, pré-lista vai estar na descrição do vídeo. Seu like é importante, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!